Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Bolsonaro publica decreto sobre pagamento de auxílio a partir de abril. Ou seja, o din-din vai cair em etapa. São quatro parcelas que o decreto determinou a ser feito os pagamentos a partir de abril e é sobre este assunto que Irem Gusta está aqui no canal hoje. Olá pessoal, inscritos do canal e membro Alta Renda. Meu nome é Dener Axel, eu sou membro do canal. Estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também, porque quando eu conheci o canal eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal de entrada do banco. Passei para o nível plato e hoje consegui meus Alta Renda que seria meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infinite que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e Deus abençoe. No dia 26, o presidente Jair Messias Bolsonaro, o presidente do Brasil, ele decretou, então fez o decreto aí, dando as condições de pagamento do auxílio emergencial a partir do mês de abril agora. Ou seja, nas próximas semanas teremos aí os pagamentos realizados do auxílio emergencial. Vamos à nota então. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, publicou hoje o decreto no do Diário Oficial da União, no qual regulamenta o pagamento do auxílio emergencial. O benefício será pago a partir de abril em quatro parcelas com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da família. O decreto detalha regras e conceitos necessários a operacionalização de análise de elegibilidade da manutenção e do pagamento do auxílio emergencial em 2021. Em sua live semanal realizou ontem, o chefe do executivo disse que o pagamento começará no dia 4 ou 5 de abril, hein? Então, tá chegando, tá certo? Conforme vocês estão lembrando de hoje, estamos encerrando o mês de março e já estamos entrando no mês de abril, entre 4 e 5 de abril ocorrerá o pagamento da primeira parcela. O auxílio emergencial começará no início da semana que vem. No dia 4 ou 5 de abril, são mais quatro parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo, para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do FIC em Casa. Os dias 4 e 5 caem no domingo e na segunda-feira, respectivamente. Para a família chefiada por mulher, sem conge ou companheiro e com no mínimo uma pessoa menor de 18 anos de idade, o valor é mais alto, R$ 375. Para a família unipessoal, o valor do benefício será de R$ 150. Segundo o decreto, beneficiários do Bolsa Família receberão o auxílio emergencial 2021 em substituição ao programa social, caso seja mais vantajoso. Serão beneficiadas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que no auxílio emergencial de R$ 600,00, pago em liados do ano passado, 68,2 milhões de pessoas que receberam o auxílio de R$ 600,00 até dezembro do ano passado. As regras são mais apertadas do que em 2020, quando o auxílio pagou 5 parcelas de R$ 600,00 e 4 de R$ 300,00, com cotas em dobro para as mulheres chefes de família. Até duas pessoas na família podiam receber o repasse no ano passado. Agora nós vamos saber quem é que vai receber o auxílio emergencial. Veja, quem poderá receber então o auxílio? É preciso atender uma série de critérios para receber o novo auxílio. Ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família. Ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, R$ 3.300,00. Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 550,00. Ter recebido o auxílio emergencial em 2020. E quem agora não vai receber o auxílio? Então nós vimos quem é que pode receber, agora nós iremos ver quem é que não pode receber. Veja, quem não poderá receber? Não tem direito, segundo o governo, trabalhadores formais com carteira assinada. Quem recebe benefício do INSS ou de programa de transferência de renda federal? Quem recebeu o auxílio em 2020, mas não sacou nem usou o dinheiro? Quem estiver com o auxílio emergencial em 2020 cancelado no momento da análise cadastral do novo auxílio? Residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares. Pessoas com menos de 18 anos, exceto mães, adolescentes, presidiários também não vão receber. Quem teve rendimentos tributários acima de R$ 28.559,70 em 2019 também não vai receber. Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua de valor total superior a R$ 300.000 também não vai receber. Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados, exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000. Portanto, esses também não irão receber o auxílio. Agora veja como serão feitos os pagamentos. Qual será o valor do benefício? O valor do auxílio dependerá de condições de cada benefício. Para quem mora sozinho, R$ 150.000. Famílias com mais de uma pessoa e quem não são chefiadas por mulheres, R$ 250.000. Famílias chefiadas por mulheres, R$ 375.000. E como que eu faço para solicitar esse auxílio, Leandro? Não tem como. Baseado ao cadastro do ano passado, o governo vai fazer uma análise, vai entrar nesses critérios que eu acabei de falar para vocês. Se você for apto, está no Cade Único, feito o cadastro do ano passado, e você passar pela análise, você será contemplado dentre esses milhões que eu acabei de falar que vocês irão receber. Serão a quatro parcelas divididas nos valores que eu falei para vocês. R$ 150.000, R$ 250.000 e R$ 375.000. E quando começa, então, Leandro, a fazer os pagamentos do auxílio emergencial, a partir do dia 4 a 5 de abril, começa a primeira onda dessa fase nova do auxílio emergencial. R$ 150.000, R$ 250.000 e R$ 375.000, conforme dito na nota, conforme já esclareci para vocês aqui. Pessoal, está aí para vocês, então, a novidade do auxílio que começa agora, nas próximas semanas, do auxílio emergencial 2021, abril, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos lá, nos abraços, então. E já que estamos falando de auxílio emergencial, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal de Caruaru, que está sempre ligados aqui no canal. O pessoal de Olinda, ligados aqui no canal também. O pessoal de Recife, em peso aqui no canal. O pessoal de Fortaleza, ligados aqui no canal. O pessoal de Porto Seguro, ligadíssimos aqui no canal. E a galera aí, em peso aí, de Fernando de Noronha, exatamente aqui ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo.